Garoto de 12 anos paga passagem de ônibus para uma pobre mulher e no dia seguinte ela vai até a sua escola dirigindo um carro de luxo. O pequeno Bob estudava em um colégio que ficava no centro da cidade. Pra isso, ele tinha que pegar um ônibus todos os dias. Haja vista, o seu pai trabalhava em uma empresa que ficava do outro lado da cidade. Ficava inviável ele ir deixar o Bob lá no centro e voltar a tempo pra escola. Por isso, ele preferia que o Bob fosse de ônibus. Estava lá o Bob num dia de quarta-feira sentado na poltrona. A poltrona que ele sempre costumava sentar. Ouvindo a sua música preferida com fone no ouvido. Quando de repente o ônibus para e sobe uma senhora. Uma jovem. Uma jovem senhora. Aparentemente uma jovem senhora. Vestido bastante simples com a sandália de dedo. Aquela sandália simples que a gente usa pra ir à praia, pra tomar banho, pra ficar em casa. Ela estava com o vestido simples e com a sandália daquela. Aí, ela sentou-se e o ônibus seguiu. Lá na frente, a cobradora ficou em pé e começou a receber as passagens do pessoal, dos alunos. Enfim, quem tinha passagem, entregava a passagem. E quem não tinha passagem, pagava, comprava ali na mesma hora. E ela emitia lá uma passagem. E quando chegou na vez daquela senhora, ela pediu. E aquela senhora, aquela jovem senhora, disse assim. Moça, eu esqueci a minha bolsa do carro. Eu esqueci o celular, esqueci o cartão. Eu não tenho dinheiro pra pagar a passagem agora. Mas quando o ônibus chegar no centro, eu consigo ir. Eu vou pagar a minha passagem, sim. Aí a cobradora, muito exaltada, estressada do trabalho, trouxe os problemas de casa pra o trabalho, né? E aí, quis descarregar em cima daquela jovem senhora. E disse assim, a questão é o seguinte, todo dia aparece uma aqui querendo andar de graça. Só que acabou, acabou. Ninguém vai andar mais de graça aqui nesse ônibus. Ou você paga, ou o ônibus vai parar agora, você vai descer, né? E eu vou chamar a polícia pra resolver essa questão. Porque, de forma alguma, você pode andar aqui de graça. E a mulher ficou meio que constrangida, e ela tentou explicar, e a senhora cobradora não quis entender de forma alguma. O Bob, vendo essa discussão, ele abriu a sua mochila, colocou a mão dentro da sua mochila e tirou algumas cédulas com algumas moedas. E disse assim, tá aqui o dinheiro da passagem dela. Aí, a cobradora não quis receber, gente. Ela disse, não, quem vai pagar ela, você não tem nada a ver com o problema dos outros. Eu disse, não, eu vou pagar a passagem dela, tá aqui. Era o dinheiro que ele tinha do lanche da escola, gente. Aí, ele disse, mas... A moça disse assim, como é que você se chama? Ele disse, mas me chamo o Bob. Ele disse, mas esse dinheiro aí que você tem aí, dá pra você fazer isso? Ele disse, dá. É o dinheiro do meu lanche, eu não preciso de lanchar hoje, não. Dá certo. Eu disse, não, eu não vou aceitar, não, e ficar naquela coisa. Aí, a moça disse assim, então, tudo bem. Você tá pagando a passagem pra mim? Mas eu vou lhe retribuir, eu vou lhe dar o dinheiro de volta. Ele disse, não precisa dar, não, senhora. Precisa dar o dinheiro de volta, não, viu? Isso aqui é um negócio que eu senti no meu coração. Então, tudo resolvido. Dia seguinte, Bob estava na escola, né? Quando, de repente, gente, chegou uma mulher muito bem produzida, dirigindo um carro de luxo. Quando o porteiro da escola viu aquele carro entrando no pátio da escola, ficou admirado, logo, correu pra diretora e disse, olha, tem novidade aí, chegando aí, sabe? E aí, todo mundo ficou alvoroçado, porque era um carro, um carro assim de milhões, sabe? Nunca, ninguém tinha visto algo assim parecido. O carro parou e desceu, uma mulher muito elegante, um sapato lindo, uma de saia, uma blusa linda, com um relógio top, uma bolsa, um óculos, enfim, uma mulher top das galáxias. Aquela mulher, gente, não era nada mais, nada menos do que Mônica Rússios. Uma mulher milionária das galáxias. Multiplica aí o que é de milionário. Super, mega, hiper, milionária. Mônica Rússios. E aí, todo mundo, ai, meu Deus, que foi? Ela disse assim, é aqui que estuda o Bob? Ela disse, sim, é aqui. Tem como chamar o Bob aqui e o pai dele? Ela disse, sim. E vamos entrar. E ela entrou e ficaram conversando. Ela viu que o colégio estava todo deteriorado, sabe? É a praça esportiva, né? Estava toda... Tinha parado os treinos porque estava tudo enferrujado, as traves, as cestas de basquete, enfim. O colégio estava precisando de uma reforma grande. E ela procurou saber o que é que o Bob... Se o Bob era um bom aluno, ele disse, sim, um aluno exemplar. E aí, enquanto isso, ligaram para o pai do Bob. Já estava se aproximando da hora do Bob sair da aula. Mas aí o pai do Bob recebeu a ligação da diretora e... Saiu da empresa mais cedo e foi até o colégio. Gente, o sonho do Bob era se tornar um jogador de basquete profissional. Quando o Bob chegou, que viu ela, aí ele ficou admirado. Ela disse assim, você está me conhecendo, Bob? Ele disse, sim, eu estou lhe conhecendo. Né, a senhora que eu paguei a passagem de ônibus? Sim, sou eu. E essa senhora está diferente, mas eu estou lhe conhecendo. Gente, a questão é a seguinte. Eu comecei ouvindo dizendo que ele pagou a passagem de ônibus para uma pobre mulher. Na verdade, ela vinha no seu carro. E aí, o que é que acontece? Ela é muito simples. Estava indo para um... Estava indo para casa para depois ir para uma reunião. O carro deu um pane, deu um bug no carro. Ela ligou para a seguradora e deixou o carro e pegou o ônibus porque tinha que chegar em casa cedo para ir para uma reunião. E aí, esqueceu até o celular, bolsa, cartão de crédito. Esqueceu tudo dentro do carro, gente. E por isso que ela estava com aquele vestido. Ela gostava de usar vestidos simples, assim, em casa, no dia a dia. Mas no trabalho, não. No trabalho, ela se arrumava. Quando ia para a reunião, ia se arrumar. Ela ia passar em casa para vestir, para usar as vestes que ela costumava sair. Então, por isso que eu disse pobre mulher. Porque quem via aquela mulher no ônibus dizia assim, essa mulher aí é uma salariada, com certeza, uma mulher carente. Não deveria não cobrar a passagem dessa mulher. Só que era a Mônica Rússios. Multimilionária. O que é que acontece? A moral da história, gente. Chamou o Bob, o pai de Bob chegou, ela deu uma quantia de dinheiro assim no envelope, que estava esbarrotado assim, estufado o envelope. Uma quantia enorme de dinheiro. Ela reformou a escola, comprou um uniforme novo para todo mundo, reformou lá o parque esportivo, contratou professores para ensinar basquete, saiu com o pai do Bob e o Bob para uma lanchonete, um restaurante, trocaram o telefone, ficaram conversando um com o outro. Ela era solteira e o pai do Bob viúvo. Começou a namorar com o pai do Bob, realizou o sonho do Bob, o Bob se tornou jogador de basquete profissional, e ela se casou com o pai do Bob. E o moral da história está aí. A gente tem que pensar no próximo. Ajude o próximo sem interesse, sem esperar receber nada em troca, porque mais cedo ou mais tarde, virá a tua recompensa. Não vem da terra, vem de Deus, vem do alto. Tem muita gente aí ajudando só para aparecer. Certo? Porém, tem outros que ajudam e não querem nem que ninguém saibam, como o Faustão, por exemplo. Faustão é um dos homens mais generosos do Brasil. Tem funcionários de uma empresa antiga que o Faustão trabalhava, antes da Rede Globo, que foram demitidos, e que Faustão até hoje sustenta esse povo, e muita gente não sabe. Quem confirma isso é o senador Cajuru. Faustão já doou mais de 200 casas, já pagou contas, cirurgias, diz de funcionário, já doou relógio, relógio de 200 mil reais, deu de presente, pegue, carro, perdeu a conta já de quantos carros o Faustão já deu. E ele sempre dizia, não conte para ninguém, não diga para ninguém que eu doei nada para ninguém. Aí muita gente não entende por que que Faustão não foi embora ainda para outro plano. O coração pifou, ganhou um coração novo, o rim recebeu um rim novo. Muita gente diz assim, ah, é porque tem dinheiro e tal, tal, tal. Não, eu não acredito não. Eu acredito que essa fila, a fila do transplante é uma coisa séria. Eu acredito, apesar de que nós estamos no Brasil, mas eu acredito sim, gente. Entendeu? Então Deus não levou o Faustão por quê? Porque tem alguma coisa ainda para fazer com o Faustão aqui. E o Faustão ajuda muita gente. A partir do momento que ele for embora, a família não vai se responsabilizar pelo que o Faustão faz, não. Pela amizade, não. Não sei se vão agir pelo coração, não. Vão agir pela razão. Então é isso, gente. Parabéns, Bob. Parabéns, Mônica Russel. Parabéns, Fausto Silva. Parabéns a todos vocês que estão me vendo aqui, me dando apoio. Eu agradeço a cada um de vocês que tem me seguido, que tem se inscrito aqui no canal, que tem deixado o like, compartilhado, comentado. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Eu sou Sato Araújo, TV Paraú.